Vamos observar aqui os números da Eternit S.A. em recuperação judicial referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 6,5% de 259.584 para 276.460. Resultado bruto, lucro bruto reduziu 13,5%, resultado operacional subiu 697% e o lucro passou de 1.133 para 11.689, um ganho de 931,7%. A gente vê aí aumento bastante expressivo, porém temos que ver que não é que o número agora 2T24 foi excepcional, que o anterior não estava muito bom. A margem bruta recuou 4,84 pontos percentuais de 25,78% para 20,94%, que é um ponto negativo aí também. Em relação aos custos, vamos ver detalhes na DRE resumida. Margem operacional subiu 6,79 pp e a margem líquida passou de 0,44% para 4,23%, um ganho de 3,79 pontos percentuais. Vamos ver aqui do 1T24 para 2T24, a receita subiu 3,7%, passou de 266.666 para 276.460. Resultado bruto subiu 4,4%, resultado operacional cresceu 339,7% e o lucro passou de 239.000 para 11.689, um aumento aí novamente, né? Bem expressivo porque o anterior estava bem baixinho, hein? A margem bruta ganhou 0,14 pp, passou de 20,79% para 20,94%, margem operacional subiu 5,99 pp e a margem líquida 4,14 pp a mais de 0,09% para 4,23%. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. Resumida do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 6,5% e os custos aumentaram bastante aqui, 13,4% a mais, então um ponto bem negativo aqui, hein? Com isso, o resultado lucro bruto passou de 66.913 para 57.884, redução de 13,5%. As despesas receitas operacionais aqui, compensando um pouco, reduziram 43,6%, com isso conseguiu fechar aqui um resultado lucro operacional de 2.718 para 21.674. O resultado financeiro líquido aumentou aqui em despesas financeiras maiores de menos 2.097 para menos 5.452, um aumento de 160% ou menos 3.355. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 621.000 para 16.222, ganho de 15.600. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com o lucro de 1.148 para 11.690 e atribuído aos sócios de 1.133 para 11.689. Então, estamos vendo alguns pontos positivos aí, né? Com o ganho da receita, os custos aí aumentaram, um ponto bem negativo, porém, a compensação aqui com redução das despesas e conseguiu fechar aí com um resultado antes dos tributos melhor e um lucro melhor aqui também, hein? Então, aqui observando já do 1T24 para 2T24, não é que o 2T24 foi excelente na minha opinião, ok? É que o 1T24 aí não tinha sobrado muito dinheiro aqui no lucro, né? Vamos ver aqui então alguns indicadores. Lucro por ação, 2T24, 19 centavos. Receita, últimos 12 meses, 1B116.000. Com o lucro, últimos 12 meses de 115.986. E a margem líquida aqui, 10,4%. Os números não estão, na minha opinião, não estão ruins, ok? Estamos vendo aí algumas variações. A questão aqui dos custos, pegando bastante o aumento dos custos, hein? Novamente, aqui um aumento interessante aí do 2T24 em relação ao 1T24. É porque o 1T24 e o 2T23 aqui não havia tido aí lucro tão expressivo, né? Então, acaba tendo aí uma variação muito maior, porém, em cima de números que não estavam tão bons. Assim, lucro por ação, últimos 12 meses, 1,88 reais. Valor da ação utilizado para os cálculos, 5,78 reais. E o PL está bom aqui, 3,08. O PL abaixo de 10 e abaixo de 5 aí também. PSR, 0,32. Valor da ação em relação às receitas. Está ok aqui, um PSR bom, abaixo de 1. PVP, 0,46. Também está com desconto aqui. A ação está com desconto de 54,1%. Estamos pagando 5,78 por uma ação que vale 12,61, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, o PVP aqui está abaixo da média do mercado. O PSR também aí está abaixo de 1. Abaixo da média do mercado aí, com empresas que estão trazendo resultados positivos. E o PL aqui também está abaixo da média do mercado, hein? Então, os indicadores aqui até que estão enxutos, né? Então, o mercado fica aí de olho nos resultados, os temores globais. Agora, a recessão, Estados Unidos, dólar super elevado, né? A gente vê aí aumento de custos aqui. Então, o mercado fica aí em alerta. Vamos ver aqui o retorno sobre o patrimônio líquido, 14,9%. Um retorno interessante aí perto de 15%. Patrimônio líquido, variação positiva, do 1T24 para 2T24. Capital social realizado, permanece o mesmo. Número de ações também aqui não teve alteração. Valor de mercado, 357 mil, com dividendos de 6,6% nos últimos 12 meses. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de 144,405, com resultado operacional últimos 12 meses de 67,363, está em 2,1 vezes. Pelo patrimônio líquido, está em 18,5%, considerando uma dívida líquida de 144,405, com um patrimônio líquido de 778,772. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Começando em 2024, valendo 8,35. Com base na cotação 5,78, uma queda de R$2,57, ou menos 30,8%. Um ano antes valia um 10,25, uma queda de 43,6%, e elas perderam 19,6% em 2023. Começaram em 10,58 e fecharam em 8,51. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, lá, 8,35. E o ano não tem sido muito bom para ela, né? Vem caindo bastante, ela está subindo aqui recentemente, porém uma correção bem acentuada, que menos 9,26%. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 12,4% para R$259,584, e o lucro caiu 94,8% para R$1,133,00. Aqui no 3T23, a receita subiu 12,1% para R$290,1990, e o lucro subiu para R$21,067, margem aqui 7,2%. No 4T23, a receita reduziu 3%, e o lucro subiu 293,9% para R$82,991, e aqui no 1T24, a receita reduziu 5,5%, e o lucro aqui bem pequenininho, hein? Menos 99,7%, aqui já observamos, 2T24. Um ponto interessante observar aqui, a gente vê a queda no valor das ações, e nós observamos que acumulado aqui do exercício anterior, ok, 2023, a receita estava em R$555,961, e caiu para R$543,126, para o acumulado do exercício atual aqui, ok, primeiro semestre de 2024. E o lucro aqui consolidado do período passou de R$23,155, no acumulado 2023, primeiro semestre de 2023, para R$11,931, ok? Então, observando aqui, o lucro do período consolidado, houve uma queda de R$23,000 para R$12,000, aqui arredondando, e a receita passou de R$555,961, para R$543,126, muito obrigado por sua atenção e até a próxima.